Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulhita Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tampulhita Zane! É isso, as fãs são acertos Maior energia, vai Obrigado Deus pela oportunidade, primeiramente Suave true, camarada já fechou É prison break, cê é Lincoln Burroughs E cê se borra de frente pra mim, cê é um boroca Na humildade, meu parceiro, hip hop logo troca o de usuário Mas não é MSN, cê tá ligado na batalha, na base Você já treme, é só freestyle, essa é minha oportunidade Eu vou chegando, dimensionando, soltando na cidade Vocês gritam pra mim, vocês gritam pra ele Bagulho a estancar e o bagulho eu tô com sede Do seu sangue que vai ser um bagulho legal Pique priorato de Sião dentro do santo grau Cê já vai beber como você é envenenado Independentemente se já fica complicado Porque eu faço verso dinâmico no improvisado Enquanto a sua mente percebe é um pouco estagnado Aê rapaziada Vem, 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 vem Ei, cê quer falar de prison break? Papo torto O plano da minha vida tatuado no corpo Sabe que eu perdi sem preguiça Essa é sua oportunidade, então não desperdiça É sem preguiça, seu bosta Já que você não me ataca Eu compenso com ataque e resposta Eu sou lírico legal, meu mano no momento Eu também sou santo, só mudo departamento no hip-hop Pesado na moral, cê sabe que agora Cê não vem falar de santo grau Sou santo grau do hip-hop sem mic É santo grau, só que em piranha na bike Cê tá ligado? É diferente no versado Só fazendo o verso também que é embaçado É nóis Satisfação, cachorro Fulano, fulano, fulano Barulho para as irmãs do Avinho Rousey Uoooooooo LC Uoooooooo 1 a 0 LC Tem minuto começa Serta mais E a família, todo mundo com a mão pra cima Vamos chegar na vibe Vamos chegar na vibe Uou, 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 uou Ey, ey, ey Se o lance é prison break, então se prepara Ae rapaziada, PJL pra mente desse cara Que tá aprisionada Eu não me aprisiono, seleciono flow E seleciono rima e leciono rima O pesado sabe que a LZ te ensina É SINA te assassina No mic, tipo mamona É porque minha rima é pesadona e te ensina Cê sabe, meu mano, que essa sina te emociona Eu vou trocando flow, foda na batida é bom Rap, é que quando eu rimo, mano, eu provo que eu sou bom Rap, tipo K, S1, aqui no microfone Sua derrota é figurinha e minhas rimas colisionem Eu fico até sem A, respira e pira Que meu mic é tipo franco atirador Só que eu não sou fraco, e pra MC fraco Rima boa, L, C, atira Mata ele, mata ele, mata ele Tranquilidade é versiprosa Não adianta pro que atirador comente De franco da rocha tá presa Liberdade não canta, cê sabe, na humildade Minha rima se adianta Pode entender, tá paz, justiça, liberdade Eu quero a liberdade pros mano dentro dessa cidade É os laranja que alcança, rap predomina A batalha de vitamina, só que você vitamina Assim como eu faço, cê sabe como que é estardalha Cê sabe que sua mente na minha rima Cê embaralha, fã de entender Cê é um canalha, cê liga nessa rima Que agora se prepara, cê vai fazer na rima Pois eu sou MC, Djavaneia no oceano Depois eu tomo até um açaí Só pra quem pega rima de Djavan Sem parceiro na maldade, nunca vou ser seu fã Terceiro! 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 Infelizmente não foi todo mundo, véi Só a galera daqui é o governo Se vocês acham que foi terceiro round Mano, por favor, a gente tem que vir geral gritar Terceiro! 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 Ter Embaixo do sofá, na fitalina Aê, cê já me pega na sentença? Na verdade, parceiro, te falta pouca transparência Tá lá memo, sabe que eu não sou infeliz E o aspirador de pó, porra, é o seu nariz Sabe que vai cheirando, meu mano é sempre O Eu vou na rima, meu mano, provando, eu não tô só Cê já não tá só, é verso heresia De tanto pó na mente, eu já cheirei, sou tripo poesia Então presta atenção na habilidade Pois rima que eu tenho mesmo é com muita praticidade Que poesia, heresia, meu mano, cê nunca bomba Confundiu a heresia, ouviu o álbum lá do Jonga Sabe que é bem pesado, meu mano, cê não faz E no verso que você manda, nunca é eficaz Só que eu faço freestyle e adianto De Jonga é olho de tigre Pra você, cê já tá manco Sabe por que na batalha, agora tá nos manos Cê já pegou seu malo, então desça pra ela e se encontra O LC tá manco, minha rima é muito rara Eu tô de tamanco, só que sambando com a sua cara Oh, é pesado, eu não dou pala Mestre de cerimônia, aqui eu sou mestre sala Pode ser o mestre sala, só que tá entregue E rimando chato desse jeito, não deixa a mocidade alegre Vamos lá, vamos lá, vai Na batalha, em cima de nós, aqui não se acaba, vai Vamos lá, vamos lá, rapazinha Vamos lá, rapazinha Foda, 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 foda Parabéns, parabéns Rimas Foda, foda Teórica, mano, bagulho, vários conhecimentos aí Cento grau, palmas Os caras tem que assistir o filme do Código da Vinci, tá ligado, mano? Cês entendem aí Vamos lá, família, brincadeira, vamos lá Não é brincadeira, não assiste mesmo É isso mesmo Parolho, 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 mostro, é o C Mil Rose Mil Rose, 2 a 1 Palmas da licença